Bom dia a todos, meu nome é Guilherme Fernandes, eu sou o diretor da Toralex Brasil, bem-vindos a esse webinar. Enquanto o resto do pessoal está entrando e logando na ferramenta, eu vou dar alguns avisos rápidos a respeito do webinar. Você pode ver na ferramenta do webinar, você vê uma caixa de mensagens, nós vamos colar os links do webinar nessa caixa de mensagens, então você não precisa se preocupar em montar esses links. A gente também tem uma sessão de perguntas e respostas ao final do webinar, mas eu peço que vocês, conforme for tendo perguntas durante a apresentação, vocês podem já digitar a sua pergunta nessa ferramenta. No final da apresentação a gente vai tentar responder quantas perguntas foram possíveis. E também esse webinar está sendo gravado pelo nosso time e a gente vai disponibilizar isso para vocês em torno de 10 dias ali, para que vocês possam revisitar esse material. Então, é um prazer enorme estar aqui hoje apresentando esse webinar. Eu estou com o Carlos Galuzio, da Sierra Wireless, e o Felipe, também fio de application da Sierra Wireless, e o Leonardo estão numa sala aqui ao nosso lado, preparados para a apresentação técnica. Nós estamos falando com vocês aqui direto do escritório de Valinhos, e acho que é interessante, porque a hora que a gente puser a coisa para funcionar e vocês receberem dados de GPS, vocês vão ver nossa localização na tela. E, bom, sem mais, eu gostaria de começar a apresentação aqui, falando para vocês um pouco da nossa motivação para desenvolver esse webinar. Eu acho que a IoT e conectividade em geral é uma coisa que saiu, ou tem saído do campo das ideias e está se transformando em realidade já há um bom tempo. E a gente percebe, eu principalmente, visitando diversos clientes ao redor do país, a gente vê o frequente requisito por conectividade nas soluções dos nossos clientes. E esse requisito é justificado. Tem várias tecnologias entrando no mercado, update over the air, tem pessoas, clientes que estão transformando os seus equipamentos que antes eram coisas que eles vendiam em coisas que eles alugam e vendem em serviço e você precisa da conectividade para isso. Você tem todo o hype e todo o discurso relacionado a IoT e Big Data e essas coisas. Então, conectividade, podemos falar que tem se transformado em um requisito tão comum quanto um dripio, né? E nas viagens e na discussão e nos feiras no mercado do Brasil, a gente acabou construindo uma relação muito legal com os nossos convidados de hoje aqui, que é o time da Sierra Wireless aqui no Brasil. Eles são especialistas em conectividade wireless. E a gente tem se trombado, ou temos cooperado em muitos projetos em conjunto e eventos em conjunto, né? É um prazer enorme recebê-los aqui hoje. O Carlos está aqui no meu lado. O Carlos não sei se quer falar um oi. Bom dia para todo mundo. Agradecer pela presença de todos. Agradecer o convite da Tata S. É um prazer enorme estar aqui, podendo falar um pouquinho das nossas tecnologias. Eu acho que isso tem tudo a ver com a Toradex também, isso é especial. O Carlos, assim como eu, nós estamos aqui trabalhando no mercado do Brasil, conversando na mesma língua que vocês e realmente tentando desenvolver um trabalho aqui no Brasil. Os principais objetivos hoje do nosso webinar, então, para a gente todos nos sintomizarmos, apresentar para vocês como que a gente consegue fazer uma prototipagem rápida de ideias. Eu acho que isso é uma coisa muito comum hoje no mercado. Muita gente, o time to market vira um negócio cada vez mais importante, né? Então, como você faz uma prototipagem rápida de ideias, mas não uma prototipagem qualquer. É uma prototipagem com um equipamento que é confiável e é um equipamento que é escalável. Que você consegue transformar esse protótipo numa coisa vendável, num volume alto, num volume baixo, com garantia que aquilo vai funcionar 24 por 7, de forma rápida. Na parte técnica, a gente não pode ficar só falando, a gente quer pôr a mão na massa e mostrar o que foi acontecendo para vocês. Nós vamos apresentar como conectar um single board computer customizável da Toradex, um hardware, uma placa baseada no processador ARM, rodando um Linux, conectar ele, prover conectividade para ele, 4G, através de um modem LTE, mini PCI form factor. E, finalmente, todo mundo sabe, não se resume a hardware, uma solução embarcada, tem toda a parte de software, e dentro da parte do software, considerando a parte de internet das coisas, a gente vai mostrar como, além de conectar, como enviar dados para a plataforma de IoT da Sierra Wireless, que se chama AirVantage, e como manipular os dados nessa mesma plataforma. Então, enquanto o resto do pessoal vai entrando, eu vou fazer aquele discurso muito breve, para os que não conhecem a Toradex entenderem o que é a Toradex. A Toradex é uma empresa suíça, a gente tem escritórios espalhados ao redor do mundo, e a nossa especialidade é desenvolver computadores em módulo, baseados em processadores ARM. Vocês veem a foto deles aqui. Eu também tenho uma série de carrier boards para esses computadores em módulo, que transformam meus computadores em módulos em single board computers, ou computadores embarcados OAM. A Toradex está localizada em Valinhos, você vê uma foto do prédio que a gente está transmitindo esse webinar para vocês. E as principais características que nos diferenciam são prédios diretos, ou seja, a gente tem um time aqui no Brasil, um time de sete pessoas aqui no Brasil, nós temos um estoque local, ou seja, você não vai importar nenhum desse hardware, você vai comprar direto da gente aqui. A gente tem o suporte nosso, é gratuito. Entendemos que isso não é um resistor, que você vai ler o data sheet e põe na tua placa aí para não funcionar. A gente quer realmente te ajudar a desenvolver de forma rápida, para que você ponha teu produto no mercado e você tenha volume, e eu, consequentemente, também tenha volume aqui. E temos uma rede de parceiro também para as coisas que a gente não faz, como o wireless, conectividade wireless, a CR é um dos nossos parceiros aí. O nosso foco realmente são produtos de classe industrial, então tem toda uma preocupação com robustez, com fiabilidade, e isso passa desde a seleção do tipo de processador até o partilando ele específico, que vai suportar a temperatura de menos 45 mais 85, vai trabalhar 24 por 7, etc. E produtos de 10 anos de ciclo de vida. Nosso conceito é que a gente quer oferecer mais que um hardware para vocês, a gente quer oferecer o menor custo de projeto para vocês. A gente muitas vezes ignora no custo da matéria-prima do seu equipamento, o custo do projeto do seu equipamento. Então, a gente quer te oferecer uma solução que você vai projetar rápido, por uma solução rápida no mercado e conseguir evoluir rapidamente. Eu vou passar a palavra para o Carlos para contar um pouquinho para vocês da CR Wireless, para que vocês tenham uma noção do que é a CR Wireless também. Obrigado, Guilherme. Falando um pouquinho da CR Wireless, a CR Wireless é uma empresa canadense, em 35 anos de história, em soluções de conectividade celular. Já chipou, já montou mais de 130 milhões de dispositivos ao longo desses 35 anos. Tem um foco muito grande em termos de inovação e pesquisa. A CR é muito inovadora em relação às novas tecnologias celular. Alguns exemplos são as soluções da canine KTM, LTE, KTM1, em sistemas abertos para desenvolvimento de produtos de conectividade. Ela é líder no mercado de IoT em soluções do dispositivo à nuvem, a gente chama de ponta-a-ponta, é de superfárdia. É líder mundial em termos de faturamento em módulos e veículos celular, com clientes em mais de 120 países, é uma presença global, com faturamento em quase 700 milhões de dólares. Grande parte desse número sendo alocado em pesquisa e inovação para trazer sempre novidades para o mercado. Mostrando um pouquinho da presença da CR em termos de estrutura, de P&D, estrutura de manufatura e de vendas, a CR não possui fábrica, ela conta com a terceirização da manufatura dela em três localidades, na China, no Vietnam e também no Brasil. Isso é um ponto interessante a ser destacado e mencionado, que traz alguns benefícios em termos logísticos e também de custo para os nossos clientes aqui na região. E vale destacar a nossa estrutura de suporte local, em venda e em aplicações para os nossos clientes. Muito obrigado, Carlos. Vamos passar então agora para a parte mais técnica desse webinar. E eu queria começar disparando uma pergunta para vocês. Então eu vou colocar a pergunta na tela. E é uma pergunta para a gente entender qual tipo de tecnologia você planeja para o seu próximo projeto. Então você pode clicar na sua tela respondendo a pergunta para a gente entender o que você está planejando utilizar no seu próximo projeto e para a gente ter uma noção das necessidades do mercado e também para futuramente trazer mais hardware direcionado para vocês. Eu agradeço. Você pode escolher mais que uma, não é problema. Então eu agradeço para vocês a disponibilidade de vocês. A gente vê que 4G tem sido tão requisitado quanto 3G. Talvez o Carlos pode dar mais dicas para a gente a respeito dessas tecnologias mais para frente no conteúdo. Vou fechar a pergunta e vamos passar para a próxima parte. Já fechei a pergunta e agora a gente vai falar um pouco sobre o hardware e a parte técnica de hoje. Como eu comentei no começo do webinar, a gente vai usar um hardware da Toradex. Hoje é a Apalis IMX6 Quad-Core de Gigabyte. É um módulo que você vê aqui encaixado, baseado no IMX6 da MXP, que é também um grande parceiro nosso aqui no Brasil. E ele está conectado à Xora Carrier Board, que é uma placa base de prateleira. E aqui a gente tem um resumo das interfaces que a gente tem nessa placa. Eu tenho duas CANs, eu tenho três RS-232, eu tenho Ethernet, eu tenho USB, áudio, HDMI, UARTs, analógicas e uma série de coisas aí nessa placa que você pode usar para interpassear com o mundo externo. Na parte de baixo da placa, que você vê à direita da tela, você consegue ver o mini PCI Express e esse é o astro de hoje. Nós vamos usar um hardware da Toradex que se conecta a essa interface. E eu tenho até um roteamento já pronto para o SIM card aqui. Então, do lado da Toradex, esse é o hardware que a gente vai usar. A gente, olhando em termos do processador, o processador que a gente está usando é um Apple X6, que você vê aqui no centro da tela. Ele é um Cortex-A9 Quad-Core com uma GPU. E ele pertence à família Apales, que é uma família totalmente binocompatível. Então, eu poderia ter um Dual-Core ali no invés do Quad-Core. Eu poderia ter IT e não IT. E a novidade da qual nós estamos muito orgulhosos algumas semanas atrás foi lançado na Embedded World 2018, o Apales e MX-8 Quad-Max. É a evolução das famílias de MX-6 e MX-7. E ele é um Octa-Core 2A72, 4A53, 2M4, uma GPU Dual-Core. E além de outras características do módulo que fazem ele bem atrativo. Em breve, a gente deve ter samples para clientes começarem a desenvolver. Por serem binocompatíveis, o legal é que você não precisa fazer uma escolha já do módulo que você vai usar. Você tem uma boa flexibilidade para escalonar a sua solução, dependendo da sua necessidade. Do lado da CR, o Wireless, o Hardware. Explicando um pouquinho em relação a como, antes de entrar no detalhe do Hardware e da solução da plataforma que a gente vai estar mostrando hoje. Só fazer uma breve explanação das diversas soluções que a Sierra oferece dentro das suas unidades de negócio. Na divisão de OEM, a gente possui, a Sierra possui Hardware, que pode endereçar aplicações tanto de competitividade 3G, 4G, como também em soluções de curto alcance, Bluetooth e Wi-Fi. Aplicações que a gente não vai abordar isso hoje, mas no caso, onde vocês, desenvolvedores, que vem buscando alternativas para a implementação dessas tecnologias, podem contar com a Sierra como um parceiro. E, além da conectividade, também a parte de posicionamento. A Sierra possui módulos voltados a aplicações de EPS e de EPS-blogas. No meio da tela, é uma unidade de negócio de produtos prontos, são cotidadores, são gateways de conectividade prontos, onde não vale a pena você criar, desenvolver um hardware dedicado para isso. Então, você tem uma solução rápida e pronta para prover a conectividade celular. E, por último, na divisão de serviços da Sierra, nós temos dentro da divisão a solução da plataforma na nuvem, a AirPentage, que vai ser o nosso, vai ser demonstrado hoje. Mas, também, dentro dessa divisão, nós temos a nossa operadora virtual de telefonia de dados, M2M, voltada à internet das coisas. Com presença já nos Estados Unidos, América Latina e Europa, e um plano de introdução aqui no Brasil no curto prazo. Destacando aqui na solução OEM, o hardware que nós vamos estar falando aqui, é um hardware, são módulos minicar, com padrão de conectividade PCI Express, que vai facilitar aqui a nossa prototipagem rápida, junto com a placa da Tudalex. Esse módulo aqui, é um módulo MC7430, é um módulo 4G, categoria 6. O 4G está dividido em várias subcategorias em termos de velocidade de comunicação. A categoria 6, só para ter uma ideia, ele permite até 300 megabits de downlink, de 50 megabits de uplink, com muita velocidade. E essa tecnologia minicar, tanto no PCI Express, quanto no padrão M2, ele tende a oferecer hardware voltado a aplicações cada vez com maior velocidade. Então, a gente está falando em 5G para esse tipo de solução. As soluções em menor velocidade, que a gente também comentou no começo, no início ali, a respeito da categoria N, ou do Narrowband IoT, que foi participada do questionamento especial lá do Guilherme, esses são produtos voltados já a uma outra família de produtos, seria a família HF. Na família MC, ela vai estar voltada a esse conceito de maior velocidade. Interessante é mencionar que esse é um produto global, então a gente se compatibiliza com as bandas em diversos países do mundo, inclusive as três bandas de 4G no Brasil, que são as bandas 3, a 7 e a 28, são contempladas por esse hardware. Ele faz o que a gente chama de fallback, um retorno para o 3G na ausência do 4G. Então, no Brasil, por ser um país continental, isso é comum que não se tenha, não se encontre a cobertura do 4G em todos os locais. Então, onde você não encontrar o 4G, o módulo faz automaticamente o chaveamento do 3G. Do ponto de vista da implementação em sistemas operacionais, como Windows, Linux, Android, que vai ser o caso da demonstração, esse hardware já dispõe, a gente já disponibiliza todos os drivers para essa implementação mais rápida. Ele tem um feature interessante aqui, já disponibilizar integrado o GNSS, então o GPS GLONASS dentro do MOL, e isso a gente também tem que demonstrar aqui na nossa apresentação técnica. Ele faz um chaveamento de dois fincares, de forma automática, você, através só de comandos simples, de software, você consegue chavear, enfim, entre um fincares e outro. E um ponto muito importante é que esse ponto que está, esse texto que está aqui embaixo, no canto inferior direito, está relacionado às certificações e aprovações nos órgãos regulatórios, por exemplo, a Anatel. Então, a CEA disponibiliza, ela executa a homologação desse módulo, ele possui homologação em diversas entidades no mundo, além das instituições, das órgãos regulatórios, também em operadoras, o que economiza bastante o ciclo de variação e aprovação do seu produto final. Vou agora passar a bola aqui para o Leonardo, que vai falar sobre a implementação. Bom, então, eu vou transferir a apresentação para o Leonardo, provavelmente vai cair essa tela que eu estou aqui quando eu transmitir a apresentação para o Leonardo, então eu quero mostrar para vocês qual hardware e como ele está conectado. Então, nós temos aqui, essa é uma foto da mesa do Leonardo, vocês veem a placa Alice, com a X-Hora QR Board, vocês conseguem ver até a antena Pigtail aqui, saindo, né? E por baixo da placa, naquela mesma posição que a gente comentou, vocês conseguem ver nesta posição aqui o mini-PCI, e o SIM card está nesta posição aqui. Então, eu vou entregar a apresentação para o Leonardo, e o Leonardo vai dar continuidade na parte técnica, mostrando para vocês como suportar e como conectar esse modem na internet. Leandro, contigo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Leonardo, sou engenheiro de aplicação aqui da Poderdex Brasil, estou com o Felipe da CIO Wireless. Bom dia, pessoal. Eu sou Felipe Rodrigues, engenheiro de aplicação da CIO Wireless para a América Latina. Eu vou compartilhar a minha tela para vocês. Provavelmente, vocês estão vendo aí o site do desenvolvedor da Sierra. E, no primeiro momento, eu vou abrir uma tela preta aqui no terminal e ligar a minha webcam para mostrar esse hardware ao vivo aí e a montagem dele, né? Explicar um pouquinho, agora, ao vivo do que o Guilherme mostrou aqui para vocês em um primeiro momento. Então, eu estou ligando a webcam. E vocês devem estar vendo aqui a placa base, a Xhora, na qual eu vou conectar o computador imóvel Colibri MX6, certo? Tenho aqui já conectado um LDR, que é um potoresistor para capturar a luminosidade. o moldem PCI Express que será conectado, né? O moldem da CIO Wireless, o Air Prime, e o PCI Express com uma antena para o 4G, para o LTE, e uma outra antena que está aqui do lado de fora do escritório para pegar os dados do GPS. Vou conectar esse sistema na energia e acessar o Linux, o terminal, via o cabo serial. Ligando ele, vocês devem estar vendo na tela em alguns segundos aí que vai começar a aparecer um monte de letra nesse terminal escuro, né? Nesse momento, eu vou parar de compartilhar o webcam, ok? E vamos focar no terminal. Para dar uma visão geral de software, ou seja, o que é necessário para fazer esse módulo da CIO Wireless funcionar com a placa Toradex, certo? Nós temos aí dois pontos essenciais, que são os drivers do Linux, que são os QMI drivers, e a SDK da CIO Wireless. E por isso, eu gostaria de apresentar para vocês o site de desenvolvedor da CIO, onde vocês conseguem obter tanto o driver para download, quanto o SDK para download, e também vários, diversos documentos. Aqui eu deixei aberto só um exemplo aqui, que é o Application Developer Guide do SDK. Como a gente vai baixar os drivers, nós precisamos compilar isso para o hardware da Toradex. E a Toradex também tem um site de desenvolvedor, no qual tem uma série de artigos dos mais diversos, e dentre eles, o artigo que explica como compilar o kernel do Linux e os drivers a partir do código ponte. Ou seja, nós baixamos esses drivers, compilamos usando a informação da Toradex, e já foi feito o deploy para a placa, certo? Então, a partir desse momento aqui, agora no terminal, com o sistema já botado, eu vou me certificar de que esses drivers estão funcionando, e num segundo momento, usar a SDK para conectar no provedor de internet. Os drivers, eles montam alguns dispositivos que são QMI e algumas portas seriais emuladas pela USB, está certo? Se nós vermos aqui o log do kernel, ele montou dois dispositivos QMI, que são o dispositivo 0 e o dispositivo 1, e também montou aí alguns dispositivos USB. O nome dos drivers são Gobisterial e Gobinet. Do ponto de vista de Ethernet, foram montadas duas interfaces, a ETH0 é cabeada, e as duas do modem são ETH1 e ETH2, certo? Por fim, antes de conectar na internet, nós temos aqui os dispositivos. QCQ-DEV, barra DEV, barra QCQ-MI1, QCQ-MI0, e o barra DEV TTYUSB. Essas US... Os QMI são interfaces para o modem e os dispositivos USB são interfaces para enviar comandos AT e para pegar os dados do GPS no formato NMEA. Agora, eu queria pedir para o Felipe explicar para nós o que exatamente é esse QMI. Bom, falando um pouco da arquitetura, os módulos, os minicards, a linha MC ou a linha M, eles são módulos 4G com alta performance, de alta velocidade. Então, para isso, foi desenvolvido o protocolo QMI, é um protocolo binário que tem como principal objetivo fazer a substituição de comandos AT. Então, ao invés de utilizar comandos AT, podia usar o protocolo QMI. E tudo isso é otimizado para conseguir extrair o máximo do módulo em termos de velocidade, em termos de throughput, eliminando também a necessidade do uso do PPP, que antigamente era muito popular no módulo celular. Então, para isso, você tem o QMI Driver, que vai fazer a interface do módulo com o sistema operacional, e o SDK, que é a camada de software, um conjunto de APIs para fazer a interação e o gerenciamento do módulo. No SDK também existem códigos fonte-exemplo, um deles que o Leonardo vai mostrar em seguida é o Connection Manager, a Sierra provee o código fonte e o binário, essa e de outras aplicações-exemplo, para que o usuário consiga, de forma facilitada, fazer a integração com a sua aplicação. Certo. Então, eu vou iniciar aqui o Connection Manager e fazer a conexão com o provedor de internet. A SDK já está aqui na placa, vocês devem estar vendo aí no terminal à medida que eu digito. e eu vou estartar ela. E nós teremos aí o gerenciador de conexões. Então, usando a opção 2, eu vou iniciar uma seção de dados LTE. Vou colocar aqui a opção IPv4 e IPv6, ele vai escolher automaticamente. e tem uma lista de provedores. No caso aqui, eu estou com um chip da Claro. Certo. Então, vai ser a opção 6. E a internet iniciou. Nós podemos ver agora na interface ETH1, que é a interface do modem, que ele pegou um endereço de IP, máscara de rede e etc. Legal. Eu descobri que, é claro, bloqueia a porta de IP, de ping, então não vai ser possível pingar aí o Google. Então, como exemplo de que a conectividade deu certo, peguei aqui um link de uma figura do site da Toradex e vou fazer o download dela para a placa. E o arquivo está aqui, certo? Com 214K. É isso que eu tenho a mostrar para vocês nesse primeiro momento. E agora eu vou devolver a apresentação para o Guilherme, para que ele possa dar continuidade a isso, uma parte mais gerencial. Léo, muito obrigado pela primeira parte da apresentação aí. Com isso, a gente basicamente mostra como é possível facilmente ter conectividade. E antes que a gente comece a mostrar um pouco mais da arte técnica, eu quero entregar, talvez, uma das mensagens mais importantes aqui desse webinar junto com o Carlos e ter uma mini discussão a respeito disso aqui com o Carlos para vocês, né? A gente viu como, utilizando hardware exclusivamente de prateleira, o mini PCI modem, o SBC da Toradex, o Apales, você consegue criar um protótipo de forma muito rápida e conectado e pronto para usar, né? Essa situação pode ser adequada para diversos casos de uso de projeto. Pode ser que você não tenha um volume grande, que você queira fazer uma solução única ou que você não tem certeza se seu produto vai ter sucesso no mercado e você não quer investir um rio de dinheiro em fazer um projeto eletrônico nesse primeiro momento. São vários os casos onde usar esse hardware de prateleira não só como um protótipo, mas talvez como um produto em baixo volume faz sentido. Para aqueles que já tiveram a experiência de fazer um projeto eletrônico, se você pensar que vai vender um volume extremamente baixo, você faz um produto de alto valor agregado e vende 20 pacas no ano. O tanto que você vai perder de tempo e gastar desenvolvendo o seu hardware e desenvolvendo eletrônica e comprando o componente, você vai perder muita competitividade no mais ou menos sentido. Agora, existem casos onde realmente o protótipo foi validado e você precisa ou otimizar custo ou ter as interfaces mecânicas com o mundo exterior de forma correta ou você não precisa de um 4G, precisa de um 3G ou precisa de um narrowband ou precisa de Wi-Fi. Tem ele situações onde o teu protótipo tem que virar produto. E o que a gente destaca nesse ponto é como que Toradex, esse erro, podem ajudar você a otimizar o teu custo, otimizar as interfaces conectores e transformar isso num produto desenvolvido com pouco risco e rapidamente. pouco risco porque você já validou basicamente o teu conceito no próprio protótipo. Então, a tua camada de software vai ser muito parecida. Rápido porque a gente pode oferecer soluções para vocês que fazem isso. Basicamente, no Fijurizol você vai desenhar a sua própria baseboard do lado da Toradex e aplicar um computador em módulo mesmo onde você desenvolveu o teu protótipo na sua baseboard. O destaque é o que? A baseboard vai ter os conectores e o fator de forma e tudo que você precisar. A Toradex oferece uma série de recursos para você projetar a sua carrier board. Então, aqui no nosso site você vê o carrier board design, você tem referência design, você tem guias de projeto, você tem outras ferramentas que ajudam a desenvolver sua própria carrier board. E qualquer um dos módulos da família Ales vai ser compatível com a sua carrier board desde que você siga esses referentes designs, o que também é uma grande vantagem. Do lado da Sierra eu vou deixar o Carlos falar um pouco com respeito das soluções, mas o legal é que você basicamente pode escolher qualquer tipo de conectividade, certo, Carlos? Se você quiser formular um Wi-Fi na carrier board, você pode. Se você quiser formular um mini PCI Express, poderia também. Sim, sim. Eu acho que pensando no que a Sierra oferece, é um pouco do valor que você mencionou, Guilherme, do ponto de vista da produtividade rápida, então, por exemplo, nessa solução que a gente está mostrando hoje, rodando na Paris junto com o Mini Car, foi uma implementação rápida que foi feita tanto pelo Felipe quanto pelo Leonardo, com soluções de prateleira. Pensando na velocidade com que os nossos parceiros, os nossos clientes, eles precisam entregar coisas rodando, provas de conceito, eu acho que isso é o cenário ideal que tanto o Sierra quanto o Alex conseguem oferecer. Óbvio que depois existe uma fase da otimização do custo, você transformar isso em produto, onde muitas vezes você precisa reduzir o tamanho, você precisa compartilhar o tipo de conectividade, de comunicação que você precisa, então, poxa, eu não preciso, eu não quero trabalhar com um 4G CAT6, eu quero trabalhar com um CATM, um Aerobank IoT, então, é onde entram as outras famílias de produtos da Sierra que podem atender esse tipo de necessidade futura do cliente. Aqui, uma visão geral das famílias de produtos de módulos de conectividade celular aqui da Sierra, então, chamando esse express, mas a gente que é a família HL, a família WP, que são módulos que são soldados na PCB, soluções automotivas e também algumas soluções, módulos, como eu já tinha mencionado, para short range, Wi-Fi, Bluetooth e posicionamento de GPS e bolas. Então, aqui lá, isso aí, essa aqui é a página da Sierra, de produtos. Mas, é isso aí, eu acho que explica um pouquinho desse conceito que a gente está a abordar hoje, legal. Esses aqui, você tem, então, tem DevBoards. Tem DevBoards, tem todo um, assim, é um conjunto de colaterais para ajudar o desenvolvimento rápido do cliente. Bacana também mencionar, a Sierra, por possuir essa estrutura local, ela oferece suporte para os nossos clientes aqui na região, tanto como Sierra, como através dos nossos distribuidores autorizados aqui no Brasil, que podem dar todo o suporte falando em português com os nossos desenvolvedores aqui na região. Legal. Bom, nem só de hardware vive o sistema embarcado, a gente está em toda a parte de software também, e agora nós vamos partir para a solução de IoT Platform da Sierra. Então, eu também peço para o Carlos contar um pouco para a gente como que, o que é essa solução e o que ela pode prover para vocês. Exato. Não só de software, quando a gente fala em internet das coisas, a questão da gestão de dados, a questão da conectividade, assim, o serviço que vai ser provido para o cliente final, isso tudo é impactante, é muito importante em internet, tanto quanto o hardware. Então, a Sierra, hoje, ela oferece uma solução ponta a ponta, incluindo aqui a RedBet, conectando tanto os nossos dispositivos no hardware, até a parte da gestão, a parte de, não só dos dispositivos, mas também da conectividade, isso é um pouco interessante, e habilitando uma implementação rápida dessa solução na nuvem. Caminhando um pouquinho, mostrando aqui como que é essa estrutura, como que está estruturada a RedBet, a nossa plataforma, ela pode oferecer dentro do mesmo pacote, do mesmo encapsulamento, a parte da gestão de conectividade celular, por exemplo, onde é muito relevante e importante você fazer um controle dos SIM cards que estão em campo, por exemplo, dos dados que estão sendo consumidos pelos SIM cards, se você precisa desligar ou reaflitar o SIM card que está em campo. então, hoje está muito desperto, cada provedor tem a sua plataforma, um para fazer a parte de implementação da conectividade do dispositivo, a parte do firmware no VR, atualização de firmware em campo, a gestão da conectividade, a serra e entrega tudo isso na venda. Tanto para um baixo nível para o lado do dispositivo, quanto para um alto nível através de conectores para outros serviços na nuvem ou de outros sistemas como ERPs de terceiros. Aqui, como fazer essa interface? Do lado do dispositivo, através de protocolos muito conhecidos, como por exemplo, a MQTT, o Lightweight M2M, a FANAC-ETP, REST, e alguns outros protocolos proprietários já conhecidos na indústria, isso já, no que ganja um módulo, já existe também, dos módulos da SEA, já existe uma implementação dentro do módulo, já é para integrar na nossa plataforma, por exemplo, para fazer atualização de firmware. Então, para fazer a atualização de firmware do módulo, isso é, acontece, você precisa fazer, isso já é possível fazer dentro da nossa plataforma sem custo, para a atualização do firmware para os módulos da SEA. E, no caso da gestão, a parte de interface com o usuário final, toda essa comunicação pode ser feita por países de serviços web, como a FANAC-ETP, a FITS, o SSAP-QIs, e encapsulando toda a segurança que é necessária. Então, a grande vantagem em trabalhar com a Evented é que você consiga criar uma prova de conceito do zero a uma implementação alto nível, pronta para se colocar em campo muito rapidamente. Sem você ter que se preocupar com diversos elementos aí, protocolos, tanto no baixo nível quanto no alto nível, e isso tudo já está encapsulado dentro da Evented. Legal, Carlos, obrigado. Eu vou jogar de novo a bola para o Léo e para o Felipe, assim, como vocês já viram, a gente já conectou. Agora, eles vão mandar dados para a nuvem, né? Então, Léo e Felipe, jogando a apresentação novamente para vocês aí. Bom, pessoal, eu vou compartilhar a minha tela com vocês de novo. e também brevemente ligar a webcam para explicar para vocês o cenário, certo? Que nós vamos usar hoje. Basicamente, o cenário vai ser o envio de três dados diferentes para a nuvem, tá? Então, dado de luminosidade, usando o LDR, a temperatura da CPU, usando o sensor interno do IMX6, e os dados do GPS com antena externa. No caso, vamos enviar latitude e longitude, certo? para explicar bem brevemente como isso foi feito, foi feito um pequeno script em Python, e eu vou abrir esse script para vocês e mostrar alguns dos pontos mais importantes. Não vou entrar em detalhes de aplicação nem nada, depois esse código fonte vai estar disponível, é só para dar uma visão geral mesmo, certo? Então, nós vamos usar aí as portas seriais emuladas via USB para configurar o GPS e obter os dados dele, certo? Os dados chegam no padrão NMEA, na aplicação, então eles são parciados, e o envio desses dados, tanto do GPS quanto dos sensores, é feito via MQTT, então a nuvem da Sierra vai ser o broker nesse caso, para o qual a gente vai subscrever e publicar mensagens. Essas mensagens são encapsuladas no formato JSON, certo? Nós temos aqui todas as configurações, então temos aí um serial para esse dispositivo, se eu abrir aqui a configuração da Sierra Wireless, vou listar os sistemas cadastrados, e um deles aqui, o Toradex, tem esse serial number que vocês estão vendo na tela, que é o serial number da aplicação, enviando para o AirVantage, certo? Então, como foi explicado aqui, tem uma função que parceria os dados de GPS, e os da NMEA, tem algumas callbacks do MQTT, certo? Temos a inicialização do GPS aqui, a conexão com o broker do MQTT, certo? Estou passando bem por cima desse código, depois vocês podem olhar com mais calma, e por fim, temos aí um loop infinito que lê os dados do sensor, que eu fiz arbitrariamente aqui em uma escala de 1 a 10, de luminosidade, a temperatura da CPU em graus Celsius, e parceria os dados do GPS em latitude e longitude, codifica em JSON e envia para a internet. Beleza? então, vamos fechar esse código fonte e enviar os dados, certo? Enquanto isso, eu vou mostrar aqui no nosso dashboard o que é que nós vamos receber de dados. então, nós temos aqui dados do sensor no primeiro dashboard, certo? Que são temperatura e luminosidade, temos a localidade, que também é os dados do GPS, dados de comunicação, últimos dados recebidos, histórico e outras opções, certo? Eu gostaria que o Felipe desse uma visão geral para a gente dessa nuvem da AirVantage para saber o que é possível fazer com ela. Bom, sim, antes, eu vou explicar aqui primeiramente os menus da AirVantage, né? O primeiro seria o register, que é onde permite o registro de novos sistemas e a ativação desses sistemas em um único passo. E, além disso, nesse menu também é possível visualizar os sistemas que já estão registrados. Esse processo de registro para os módulos CR é feito de forma bem intuitiva, que, como vocês podem ver, já abriu a opção do registro de um MC7354, que é o módulo que nós estamos utilizando aqui. Mas é vale lembrar que esse processo também não está escrito só dispositivo CR como qualquer outro dispositivo conectado à internet. Ok? E esse processo pode ser feito de forma manual ou de forma mais automatizada, através de um arquivo CSV, por exemplo, contendo os dados dos dispositivos que vão ser registrados, ou também através de REST APIs. O menu seguinte é o monitor, ok? Que vai permitir o gerenciamento dos sistemas que já estão registrados e operando em campo. E ele provê também informações dos status, histórico de comunicação, configuração e gerenciamento. E essa visão, essa página, ela é também customizável. Então, ela pode ser customizável de acordo com a necessidade do cliente. O próximo menu aqui seria o Configure, que vai ajudar na criação e gerenciamento de templates e datasets dos sistemas, criação de alertas e rótulos, que seriam os labels. os alertas é uma feature muito interessante porque é possível criar alertas customizáveis, de acordo com a necessidade, com até dez condições. Então, por exemplo, em determinada condição foi atingida, um conjunto de condições foi atingida, a partir disso pode ser definida uma ação. E essas ações também são customizáveis, por exemplo, pode ser o envio de um e-mail, uma chamada de uma URL, o envio de comando para o sistema, o system, ou até uma mudança de label dele. Ok? Depois nós vamos ter aqui o menu Develop, que vai permitir o deployment de novas versões de firmware, principalmente para os módulos da CR, isso normalmente é feito internamente pela CR, então novas versões de firmers que precisam estar disponíveis para atualização via ar dos dispositivos são lançadas através desse menu. Aplicações, então aplicações a gente pode estar falando de módulos programáveis, por exemplo, módulos que tem o framework legato, as aplicações podem ser lançadas através desse menu para que sejam descarregadas nos módulos, que estão registrados no AirVantage, e também aplicações para transferência de dados, como no caso dessa prova de conceito que foi feita com a Toradex, é uma aplicação que roda em cima do protocolo MQTT, então o gerenciamento dessa aplicação é feito por esse menu. Além disso, nesse menu também é possível fazer o gerenciamento de web APIs para comunicação com a plataforma, que seria a retirada ou a recuperação de dados de aplicação não feito apenas pela interface gráfica da AirVantage, através do menu monitor, mas também por outras plataformas ou servidores de forma remota. E aí nós temos os sites, o primeiro dele aqui seria o manual de comandos AT para o MC73, nós vamos ter aqui um outro site de como é feito um passo a passo de uma integração de um hardware que não é CR wireless, third-party hardware. Esse outro site é muito interessante que é como você faz o cadastro na AirVantage, como você tem os primeiros passos, os passos iniciais, cria sua conta, bem detalhado também. E o uso das APIs para recuperação e gerenciamento dos sistemas. Beleza, obrigado, Felipe. Todos esses links ficarão disponíveis após o webinar, você vai receber por e-mail, então podem ficar tranquilos quanto a isso. Voltando aqui ao dashboard, nosso sistema está enviando dados já há algum tempo. e nós podemos ver que na prática tanto a questão da ingestão de dados quanto dos alarmes, certo? Nós temos aqui os dados enviados alguns segundos atrás, o que é legal é ver aí que a luminosidade está em torno de 5 e a temperatura em torno de 50, ok? Se nós vermos a localização que foi o que Guilherme falou no início do webinar, nós estamos localizados aqui exatamente na rua Luiz Espiandorelli Neto, que é onde fica o escritório da Toradex. Aqui no cabeçalho do nosso website é possível verificar isso. Legal. Então, esse é um dos pontos de interesse e o outro ponto de interesse é que eu setei dois alarmes. Um deles envia e-mail quando a temperatura da CPU aumenta demais e o outro muda algumas labels do sistema para filtrar dispositivos, certo? Então, a temperatura está em torno de 50 graus. Se vocês olharem na webcam, eu vou tampar aqui o sistema com plástico e no Linux vou rodar um comando de estresse da CPU para que a temperatura desta aumente um pouquinho e com isso nós logo receberemos um e-mail do AirVantage falando que a CPU está muito quente. Aqui tem alguns e-mails datados dos outros testes de ontem, certo? Então, vamos ficar de olho aqui no monitor. A temperatura está em 62 graus, 64. Os dados estão sendo enviados a cada 10 segundos para a plataforma. Passou de 65. Aqui embaixo no dashboard vai subir um alerta de overheating. E no meu e-mail, se eu der um refresh apareceu um alerta do AirVantage, overheating alert state change. Isso aí é inteligência de negócios, um monitoramento automatizado. Com relação à luminosidade, eu coloquei dois limites. Então, quando ela está abaixo de 3 à noite, quando ela está acima de 5 é dia. No caso, isso é legal porque nós podemos filtrar todos os sistemas por label, day ou night, vocês estão vendo aí na tela. Então, vou colocar night aqui. Vocês estão vendo que não tem nenhum sistema, certo? E eu vou tampar o LDR. Então, vejam aqui na webcam, eu estou tampando o LDR com a minha mão. Vou esperar pelo menos uns segundinhos para esse dado ser enviado para a nuvem. Legal? E dando um refresh no sistema, agora ele tem essa label aqui, noite. Então, é possível, por exemplo, colocar labels warning, danger, critical, coisas assim, para você ter aí uma inteligência também no seu negócio. da minha parte é isso que eu queria demonstrar. Gostaria de saber se o Felipe tem mais alguma coisa. Acho que a gente pode mostrar a customização do dashboard. Então, aí, um minutinho rapidamente para mostrar a customização do dashboard. Então, é importante se alientar que a AirVantage é muito flexível, né? Então, por padrão, ela vai montar alguns widgets, mas isso é totalmente customizado. O que ela está nessa visão, o que a gente está vendo é aqui, primeiramente, esse gráfico com, né? Então, ele pode mostrar um gráfico de linha, um storigrama, né? Tudo numa mesma visão, com os dados que são enviados pelo sistema, ou os dados de telemetria, ou dados de conexão, por exemplo, né? A gente tem esse widget que é o widget de localização, então, os dados do GPS são plotados no mapa, sempre com a última localização conhecida do dispositivo. A gente tem também essa outra visão, essa outra caixa que é o Last Communication, que é útil para você ver toda a sequência de comunicações de forma mais crua. Então, aqui ele vai estar mostrando os eventos, a comunicação, que protocolo, a data e hora, o conteúdo das mensagens, né? Esse outro box que mostra os últimos dados recebidos, mas aí dados de aplicação, mas em alto nível, né? E, finalmente, a gente tem um gráfico de histórico que permite a visão de um zoom de tempo dos últimos três dias ou das últimas três horas. Então, aqui mostrando como é possível fazer uma customização de forma rápida, eu vou passar o dashboard para o modo edição e aqui ele vai permitir eu adicionar um novo widget. Aqui, no caso, eu vou adicionar uma caixa que mostra um valor único, ok? Então, aqui, essa caixa já está adicionada, foi adicionada aqui quando eu selecionei no menu acima, e aqui eu posso configurar, ok? Então, vou mostrar aqui, por exemplo, o dado de luminosidade, ok? Eu posso configurar para cru, só um minuto, por favor. de forma crua, os dados raw, e posso configurar também a unidade, no caso, a luminosidade seria inlux, ok? vou entrar aqui com a unidade, e a precisão eu vou colocar apenas em uma casa decimal, ok? Dá um atualizar, salvar as alterações, e aqui está a caixa de texto mostrando o valor atual de luminosidade e também com um gráfico de linha dos últimos valores, ok? Legal, Felipe, muito obrigado. agora nós vamos para a última sessão do webinar, que é de perguntas e respostas, e eu vou passar o controle da apresentação para o Guilherme novamente. Felipe, Léo, obrigado pela apresentação, bem-vindo a apresentação que vocês fizeram. Pessoal, por favor, mandem suas perguntas aí no chat, eu vou mudar o microfone por 10 segundos aqui para a gente escolher a primeira pergunta e começar as respostas, tá? Em 10, 5, 10 segundos a gente já vai voltar. Bom, a primeira pergunta eu já vou direcionar para o Carlos, como a gente um tanto quanto esperava, é a respeito de custos do AirVantage, quanto custa, né? Então, Carlos, contigo. Bom, antes de falar da questão do custo, é importante mencionar a, desde a implementação de uma plataforma na Nub, qual que é o impacto que existe em você desenvolver uma solução dentro do seu próprio servidor, da sua solução proprietária e o que isso vai levar. Então, os investimentos são altos, são bem, muitas vezes, impeditivos, no caso, para você oferecer essa solução como uma plataforma de gestão para o seu cliente final. Ao invés, a gente tem um modelo que viabiliza o que a gente chama de OPEX, que seria você ter só o custo operacional da sua implementação e vai depender de alguns parâmetros, que são a quantidade de dados que você vai estar transmitindo, qual é a frequência que você vai transmitir e qual é o tempo que você vai armazenar esses dados no nosso servidor. E com base nesses parâmetros que a gente consegue determinar o custo mensal por dispositivo conectado. Mas é algo irrisório se comparado a uma implementação proprietária. Legal. Obrigado, Carlos. Deixa a gente ver... Tem uma pergunta aqui a respeito do Narrowband IoT e 5G. Qual que é o status disso hoje no Brasil e se já tem hardware, não? Como é que é? Legal. O pessoal está meio ansioso para ter 5G. Isso é bacana. Muitos devem estar acompanhando sobre as notícias de tecnologias para longo alcance e baixo consumo, que é o LPWA. existem outras tecnologias, tecnologias proprietárias voltadas da LPWA e o que é interessado como uma tecnologia, uma solução aberta do ponto de vista celular são as tecnologias Narrowband IoT e KTM1 que rodam sobre a estrutura rede 4G da LTE mas com algumas otimizações voltadas a baixo consumo e longo alcance. Isso já está na eminência de ser implementado no Brasil. As operadoras já têm planos de começar as primeiras implementações ainda este ano. Lá fora já está acontecendo já está rolando Europa, América do Norte mesmo a América Latina. Do ponto de vista de rábia da Sierra já tem solução para isso. A gente já tem alguns pilotos rodando lá fora a gente já tem testes dos nossos ralados, do nosso hardware rodando em ambiente control nas operadoras no Brasil. Então a gente está pronto, a Sierra está pronta para oferecer as soluções para interessar esse mercado a essas tecnologias de LPW e a KTM1 e quem estiver realmente interessado em buscar solução para esse tipo de desafio conta com a Sierra. Obrigado, Carlos. Eu vou selecionar a próxima pergunta e a gente volta em segundos aqui. Bom, tem uma pergunta aqui acho que vou direcionar ela para o Felipe. A gente viu o dashboard mas normalmente você está desenvolvendo isso para o cliente final e como é que o cliente final vai ter acesso a esses dados, Felipe? Então, esses dados estão a princípio armazenados na AirBund e são apresentados na interface gráfica que é o dashboard que foi apresentado. No dashboard é possível ter alguns relatórios você recuperar isso em forma de um arquivo mas é muito importante se alientar também que isso pode ser recuperado através de REST APIs APIs Então, são APIs remotas em cima da web que permite a integração da AirBund com outros sistemas de nuvem ou com servidores para você mostrar isso em uma interface web customizada, por exemplo. Essas são as formas de recuperação. O próprio dashboard você consegue compartilhar com o cliente final no login com uma senha para ele ou é assim que se faz? É o mais porque assim vai ter que ter um nível de acesso diferencial. Sim, aquele nível de acesso que a gente mostrou no nível de acesso desenvolvedor. Então, teria que ter um nível de acesso de visão para permitir isso. Um nível de acesso de visão que permitiria uma pessoa só entrar e visualizar os dados. Com vários usuários para definir várias regras de acesso. Isso pode ter empresas regras de acesso. Ah, legal. Eu acho que responde a pergunta. Eu vou selecionar a próxima pergunta e a gente já volta aqui. Bom, tem uma pergunta a gente até esperava e estava ansioso por uma pergunta sobre agronegócios. Eu gosto especialmente da Pixora e dessa solução com o Minifis Express porque ela é um data logger completo para uma máquina agro tem CAN tem a conectividade e tal. E a pergunta de fato é qual que é a solução na área de agronegócios para uma área de 20 mil hectares? Carlos? Tá. Assim, especificamente em relação à obra-negócio do ponto de vista da cobertura celular a gente está com em 20 mil hectares é enorme podem acontecer algumas áreas de sombra dentro de uma propriedade rural por exemplo. Hoje é muito comum que você tenha um mix de soluções de conectividade então você pode mesclar entre soluções conectadas via celular redes locais proprietárias onde você utiliza um concentrador por exemplo conectado ao celular via celular para a nuvem depende muito da cobertura que você tem na região agora um ponto importante é que existe uma grande expectativa que com a implementação da liberação da banda de 700 MHz que é a banda 28 que hoje é ocupada pela TV analógica ainda é ocupada pela TV analógica a liberação dessa banda a expectativa é que as operadoras que já licenciaram isso para trabalhar com essa banda 28 para o celular para o LTE possa massificar a cobertura do 4G nas áreas rurais do Brasil então essa é uma grande expectativa você tem hoje em 600 MHz você tem uma necessidade de menor infraestrutura de uma quantidade menor de antenas para cobrir a mesma área que 1800 ou 2600 que você tem hoje MHz então existe uma grande expectativa que a cobertura celular 4G vai massificar com a utilização da banda 28 para a rede celular eu me corrijo se eu tiver errado mas essa questão também está muito relacionada com o caso de uso dos dados se você está lendo uma temperatura que é relevante a cada meia hora é uma coisa se você está lendo todas as informações que estão acontecendo em uma máquina abrícola e você precisa da granularidade de segundos é outra quantidade de informação e outras tecnologias que você tem que usar perfeito é isso mesmo vou selecionar a próxima pergunta aqui gente vem um segundo para a gente tem uma pergunta aqui a gente não tem certeza se está respondendo a ela se a pessoa quiser postar mais um pouquinho para a gente entender melhor seria legal perguntando se o AirVantage permite o gerenciamento de clientes sim como o AirVantage até na apresentação mencionei que você pode fazer desde o gerenciamento do dispositivo do hardware a parte de conectividade isso é muito amplo a questão do gerenciamento do cliente então se a gente falar por exemplo uma gestão do cliente conectividade sim o AirVantage permite que a gente possa fazer a gestão individual de cada SIM card cada cliente da sua base de clientes assim como também fazer algum tipo de gestão do dispositivo de forma individual e vou selecionar a próxima pergunta e a gente já volta bom tem mais uma pergunta aqui que é a seguinte os dados enviados ao AirVantage ficam em servidor próprio da Sierra primeira pergunta é possível utilizar armazenamento em nuvem dos dados hall data dos dados puros e ainda utilizar o AirVantage vou pedir para o Felipe responder essa para a gente então um detalhe é que a AirVantage ela fica hospedada na Amazon e essa questão do envio de dados para uma nuvem secundária é totalmente flexível você pode fazer isso a partir da sua aplicação de forma separada fazendo envio diretamente para a AWS ou você pode passar esses dados primeiramente pelo AirVantage e depois fazendo a conexão com a AWS então é totalmente flexível mas você pode armazenar na AirVantage também sim até através daqueles conectores quando a gente acaba passando um pouco lá na apresentação depois vocês podem dar uma olhadinha no que ficou salvo aí quando a gente fala da estrutura da AirVantage as camadas os specs eu mencionei sobre os conectores com serviços externos então você pode conectar através de REST API com vários outros serviços disponíveis já na Nube então o Cloud do Google IBM Microsoft isso tudo é muito flexível realmente bastante flexível para você trabalhar na via conforme interessar a vantagem da AirVantage é que pensando na implementação lá com o dispositivo com o hardware da cena com o modo isso já está tudo para integrado isso facilita muito o Felipe e o Leonardo montaram essa demonstração em poucas horas e você viu que o Felipe demonstrou a parte de como fazer customização do dashboard dos parâmetros em alto nível coisa que você quer fazer com uma outra plataforma vai levar muito mais tempo vai levar muito mais recursos legal tem mais uma pergunta aqui sobre a a PCI Express ela é adequada para alto volume por conta da utilização e como como que é isso e que suporte que a gente dá para desenvolver uma solução com uma daquelas famílias da HCL na Baseboard legal bom na verdade a família MCM as famílias PCI Express elas não se imitam a protótipo ou vai-volume muito pelo contrário essa família a gente chama de PCOIM Inter-to-Sierra elas são voltadas a grandes volumes então laptops roteadores são equipamentos que já tem a sua Baseboard padrão e que você precisa de algo padrão também para ser conectado na interface de comunicação dentro dos barramentos que já estão disponibilizados então é voltado a facilita a prototipagem mas é voltado também a outros volumes o que facilita realmente a integração eu tenho um sistema embarcado em Linux eu quero colocar para rodar meu conceito minha aplicação rapidamente a melhor alternativa é a PCI Express ah mas eu quero trabalhar com KTM One aí já não vai ser interessante trabalhar com o PCI Express porque entra custo entre o throughput a velocidade de dados que você precisa para a sua aplicação você não precisa usar um canhão para matar uma formiga então tem que realmente desenhar conforme a necessidade de cada aplicação mas é assim também voltar a usar os rumores e terminando talvez a pergunta do meu lado quando pergunta de suporte eu acho que isso é especialmente legal e por isso que a gente valoriza essa parceria que se erra se você quer usar o próprio PCI Express que a gente usou no protótipo você pode pegar a placa da Toradex pegar o Altium que você baixa na internet limpar tudo que você não precisa e você já tem um reference design que é o mesmo reference design e o mesmo hardware onde você testou o seu protótipo então isso é muito rápido se você for para o lado de usar o CAT1 o CATM a CR está aqui a Toradex está aqui driver nós vamos ajudar vocês a portar você vai conversar com alguém aqui em português com você vai conversar com alguém do lado da Toradex em português do lado da CR em português tem todos os drivers e isso também a gente tem que considerar que te leva a uma agilidade muito maior do que um hardware que você às vezes malemar tem uma documentação decente disponível precisa ficar descobrindo coisas e esperando boa vontade às vezes de fóruns que são intermináveis então como uma decisão de negócios isso também é um negócio que tem que ser considerado alguma coisa a dizer lá? eu queria só instalar uma palavrinha final eu acho que é importante também reforçar a questão da robustez dos produtos e das soluções tanto da Toradex quanto da CR o Aras que a gente tem visto cada vez mais implementações prototipagens provas de conceito onde o cliente o parceiro ele busca uma solução rápida mas às vezes acaba caindo para o lado do do algo comercial do consumo produtos de consumo então eu acho que é legal ter em mente se você quer se diferenciar no seu mercado se diferenciar na sua implantação oferecendo um produto que não vai te dar problema em campo eu acho que partir de tecnologia e soluções que a Toradex e a Serra tem a oferecer é primordial é a velha armadilha do cálculo do custo custo do problema é uma coisa que você não consegue dimensionar no teu Bill of Materials então esse é um negócio muito complexo a gente tem várias perguntas ainda aqui mas a gente já passou um pouquinho do tempo então eu vou escolher encerrar por hoje e as perguntas que não foram respondidas aqui a gente com certeza entra em contato por e-mail para respondê-las eu agradeço a todos que assistiram o WebData de hoje e agradeço principalmente ao Carlos ao Felipe e ao Leonardo que ajudaram a preparar isso fica meu tchau para todos aqui eu passo a palavra para o Carlos dar o comentário final dele e aí a gente vai desligar a sessão bom agradecer a todos novamente a Milher Leonardo Felipe por convite e por favor entrem em contato com a Sierra nossos contatos disponíveis nos dados do WebData em tudo que vocês precisarem em termos de conectividade do celular quanto short range posicionamento plataforma na nuvem conectividade em geral ok 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 Obrigado.